2ª Carta de São João, Capítulo 1 O ancião a Senhora eleita e a seus filhos, que amo na verdade. Não somente eu, mas também todos os que conheceram a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e que ficará conosco eternamente. Estejam convosco, na verdade e no amor. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai. Muito me alegrei por ter achado entre teus filhos alguns que andam na verdade, conforme o mandamento que temos recebido do Pai. E agora rogo-te, Senhora, não como quem te escreve um novo mandamento, mas sim o que tivemos desde o princípio. Que nos amemos uns aos outros. Nisto consiste o amor. Que vivamos segundo seus mandamentos. É esse o mandamento que tem desouvido desde o princípio, e segundo o qual deveis viver. Muitos sedutores têm saído pelo mundo afora, os quais não proclamam Jesus Cristo que se encarnou. Quem assim proclama é o sedutor e o anticristo. Acautelae-vos, para que não percais o fruto de nosso trabalho, mas antes possais receber plena recompensa. Todo aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina de Cristo não tem Deus. Quem permanece na doutrina, este possui o Pai e o Filho. Se alguém vier a vós sem trazer essa doutrina, não o recebais em vossa casa, nem o saudeis. Por que quem o saúda toma parte em suas obras mais? Apesar de ter mais coisas que vos escrever, não o quis fazer com papel e tinta, mas espero estar entre vós e conversar de viva voz, para que a vossa alegria seja perfeita. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a escolhida. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a escolhida.